E aí contaneiros, hoje vamos fazer essa escada estalhada, ou seja, um lado ela é fixada na parede e o outro lado ela é pendurada, ela é suspensa por cabos, por hastes, como nas fotos que eu andei pesquisando Porque esse é um vídeo não necessariamente sobre casa container, mas sim sobre escada sobre técnicas, sobre macetes, que eu vou passar aqui sobre essa bela escada estalhada, que ela é quase uma escada aérea Então aqui é o seguinte, esse projeto aqui eu fiz no SketchUp, para ter uma noção melhor vai ser isso aqui, essa parte aqui, que é aquela barra que já está ali, aquela viga C e aqui vai ser os degraus de madeira e lá de cima, do outro lado, vem de cima a haste ela vem presa na parede, atravessa o degrau e é parafusado, rosqueado por baixo Então o degrau vai ficar suspenso por estes cabos aqui, todas elas vai ter uma Beleza? Então eu fiz um projetinho básico no SketchUp e no próprio SketchUp tu tem as ferramentas para te fazer as medições mas daqui, 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 aqui Então eu fiz o projeto seguindo o padrão de degrau com 18 e 27 de degrau 18 é o espelho, 27 é o degrau Claro que aqui não tem o espelho, mas o espelho é a medida no caso, né? Então primeiro eu tive que ter aqui a altura que eu tenho aqui do chão até a parte de cima Do chão até em cima dava essa medida aqui, ó, 2,58 Daqui até aqui Então eu dividi isso aqui pelos tantos de degrau, tem 14 degraus aqui Então fechou a medida de 18,4 Claro que fugiu um pouquinho do padrão 18 é o padrão, né? De 16 a 18 Mas eu acredito que não tem problema porque Ainda esses dias eu fui visitar a casa do meu tio Ele fez uma escada nova lá E o degrau dele tem bastante variação Tinha degrau de 18, tinha degrau de 18,5 Tinha degrau de 19, 19,5 E eu subi aquela escada umas duas, três vezes e não percebi nenhuma diferença Mas enfim, eu aqui estou tentando manter o correto aqui, né? Vamos lá 18 também para 18,4 é 4mm a espessura desse lápis Que diferença vai fazer Enfim, vamos lá Como é que eu comecei a projetar aqui? No SketchUp eu descobri o grau que tem aqui Entre essa parte e essa Que ficou 34,3 Aí como é que eu cortei a ponta desse ferro aqui? Isso aqui é uma viga em C, né? Para cortar aquela ponta e acertar o grau certinho Eu usei esse transferidor Que eu usava no tempo de curso de design Então eu fiz o seguinte Botei o zero no meio Exatamente ali O zero aqui na parte de baixo E marquei 34,3 Claro que o ponto 3 aqui no transferidor Tu não consegue ver direito, né? Então tem que fazer meio que a olho O zero 34,3 Ali E marquei Trazei o risco e fiz o corte E fechou Casou certinho embaixo Encostei a peça para verificar primeiro Deu certinho Cortei embaixo Cortei em cima Então eu vim aqui e fixei essa peça Aí agora Como é que eu parti para marcar esses degraus aqui? Se lá em cima Tinha um metro daqui até aqui Eu marquei um metro em cima lá E depois eu tinha que baixar 18,4 vezes 1, 2, 3 Até começar os degraus padrão aqui, né? 18,4 1, 2, 3 Então esse aqui é o décimo primeiro degrau Que é o reto Depois começa o leque Depois eu explico sobre o leque, tá? Por que que eu fiz esse leque Esses últimos degraus em leque Então 18,4 vezes 3 Dava 50 e alguma coisa lá Vamos lá ver Como é que eu fiz Eu medi com a trena Um metro até aqui E daqui para baixo Eu usei o nível O nível com a parte do prumo, né? Que é a parte vertical no caso Então eu marquei aqui Segurei aqui Acertei a bolinha até ela ficar no prumo certo Tracei aqui Tracei aqui embaixo Depois botei o nível aqui Tracei aqui Beleza Então eu já tinha primeiro Um metro até aqui Daqui já é o décimo primeiro degrau Tinha essa marcação aqui Aí marquei daqui até aqui Aquela medida que é 3 vezes 8,4, né? Deu 50 e alguma coisa aqui, não lembro Então botei o nível aqui Acertei certinho onde era o risco E nivelei até a bolinha Centrar e tracei o risco Beleza Já tinha o primeiro risco Aí esse risco também já tinha Então eu tive que marcar 18,4 daqui até aqui Encostei o nível aqui Até acertar a bolinha E na hora que acertou a bolinha Eu tracei o risco aqui Beleza E depois faço o degrau Que é 27 Partindo do 10 Marquei aqui 37 E tracei o risco aqui Marquei o prumo de novo Com o nível Risquei E assim por diante Até o final Eu fui fazendo um por um Que é pra ter certeza Que no final Ia dar certo Porque eu segui Todo o O trajeto, né? Eu primeiro na verdade De lá de cima Até aqui embaixo Aqui Eu marquei o prumo, né? Tracei o risco aqui E depois marquei O que eu já tinha planejado aqui, ó Dessa parte aqui Até aqui 4,24 metros O risco aqui, ó Fechou Fechou 100% Aí vim marcando os degraus Chegou aqui Também fechou 100% Chegou o último degrau Deu uma diferencinha Era 18,4 Ficou 18,5 Deu uma diferencinha de 1 milímetro Mas isso é muito tolerável Aí, claro Agora como o chão aqui Eu vou botar um piso laminado Então eu tinha aqui O piso laminado vai roubar Pelo menos 10 milímetros aqui Um centímetro Então eu tive que Aumentar desse risco Um centímetro pra cá Que é aqui onde vai ser o degrau Marquei 3 centímetros pra baixo Pra soldar essa peça aqui, ó Que é onde vai ser Parafusado O degrau depois, né? Beleza? O degrau tem mais ou menos Essa espessura Dessa madeira aqui, ó Aí fecha certinho A largura do degrau Padrão Mínimo É 80 centímetros Eu quando projetei Fazer isso aqui Eu perguntei pra minha prima Lá arquiteta Que eu fui consultando ela Conforme as coisas Assim, ó Bele Eu vou botar 80 O mínimo Da largura do degrau Ela disse, não, bicho Bota um metro Porque As vezes futuramente Tu quer entrar com um móvel maior Aí já te complica Já que tu tem espaço mesmo Então Faz com metro Que é mais garantido Que tu não vai te incomodar O espelho De 16 a 18 O degrau 27 Tem degrau que é Dependendo O projeto da sua casa Esse aqui é o correto, né? Mas dependendo do projeto da sua casa Que se tu não tiver muito espaço Pra escada Igual eu vi um cara no YouTube Fazendo uma escada Que daqui até aqui Só tinha 2,40m Nossa Ficou uma inclinação Ferrada O problema da escada Com uma inclinação muito alta É Descer a escada Não é nem subir É porque Quando tu desce a escada Um degrau até o outro Tu acaba pegando mais O calcanhar Encostado no outro degrau E pega só Metade do pé Então é complicado, né? Então Vamos seguir o padrão aí Pra não ter problema Com a vistoria dos bombeiros E Ninguém cair de bunda Pela escada aí Beleza? Como é que eu acertei A distância entre Eu poderia botar Encostado na parede E dar uns pontinhos lá, né? Seria mais fácil, claro Só que Isso aqui ia ficar Dentro da parede de gesso Então o que eu fiz? Eu já parafusei Isso aqui é o guia É o guia do Drywall, né? Parafusei também A de baixo Aí deixei Um certo espacinho De um centímetro Atrás do guia Que é para o gesso Ficar Exatamente na frente Da Mas por que eu botei Um centímetro atrás? Isso é uma boa pergunta Ah, tá Uma boa pergunta Eu não botei Esse guia totalmente Encostado Ali naquela peça Ali Por quê? Porque Essa parte aqui Ela ia pegar bem Em cima do gesso Então para o gesso Ficar na frente Disso aqui Para ficar uma parede Inteira de gesso E não aparecer Esse ferro aqui Então eu botei O guia mais pra cá Deixei aquele espacinho De um centímetro ali Aí depois Ficsei o guia Botei a placa aqui Só para poder bater O prumo, né? Nível de baixo Em cima Então Essa parte aqui Com essa aqui Tá aprumado Tá no mesmo prumo aqui Então essa peça aqui Ela vai ficar embutida Dentro do gesso Só vai ficar Aparente Essa parte aqui E aí Galera do bem Bem aqui é o seguinte Essa peça inteira aqui Ela tem essa Tem uma torção Aqui Ela pode Ela pode torcer Como tá acontecendo aqui Tá vendo? Então eu tô tendo que soldar Esses reforços aqui Na parede Então embaixo Aqui também Fica soldado na parede Ainda falta soldar Pontear aqui Aqui que trabalha Tá vendo? Então o que eu tô fazendo Para acertar o nível Eu boto aqui Uma cunha aqui embaixo E venho com O nível Tá vendo que tá fora ali A bolinha Então Eu venho Batendo aqui Até acertar a bolinha Quatro Dá pra ver Pego sim Então o lugar É aí Aqui já tá Firme Então eu já posso Pontear aqui Para continuar Aqui Pessoal Isso aqui É a primeira vez Que eu faço Uma escada Eu nunca tinha feito Uma escada Essa é a primeira vez Esse método Que eu tô fazendo Seguindo o nível Se vocês conhecem Outro método Mais fácil Bota aí nos comentários Já tenho Experiência aí Com serralheria E também Já tenho um curso De técnico em design Então tem design interior Design de imóveis Design arquitetônico Então foi onde eu aprendi Essas partes técnicas Sobre projetos Dá uma olhada Como é que ficou Eu só ponteei Depois eu vou Correr um cordão Bem Bem baludão Aqui Aqui já não Não torce mais Agora esse meio Esse vão aqui Ainda tem um metro e oitenta Aqui ó Ainda torce um pouquinho Então para me garantir Eu vou só dar mais um reforço aqui Mais um reforço ali no meio Vai ficar Bem reforçado Não vai mexer nada Aqui vai ficar Excelente É isso aí pessoal Tirei a escada daqui A parte da cantoneira Que estava na parede Estava só ponteado Então eu cortei Facilmente E botei a escada Aqui para fazer Uma pintura Já que A solda queimou Na parte de cima E na parte de baixo Pintada E usei Esse Gancho aqui Que eu fiz Para erguer o contêiner Lá em cima Que eu só dei Nas pontas do contêiner Então desse daqui Um aqui E um aqui Eu vendei E aí fiz Fiquei o pé da escada Onde vai parar Para pisar no chão Onde vai encaixar Aquela bolacha lá Eu peguei com a tupia E frezei Esse quadrado aqui Eu vou mostrar Por que que eu fiz Aqueles Os últimos degraus Em leque Para a pessoa Não bater a cabeça Nos primeiros Dois degraus Para não bater a cabeça Naquela parte ali Para não ficar muito baixo Eu deixei De dois metros Dois metros e dois Aí eu teria que Chegar essa escada Mais para cá Inicialmente Aí eu teria que Chegar essa parede Mais para dentro E eu teria que Recuar essa parede Trinta centímetros Para dentro Para poder deixar O mínimo De sapato De oitenta centímetros Aqui Que a Sapata não É patamar Oitenta até aqui Porque tu não pode Abrir a porta E já cair na escada Seria igual A aqueles filmes De terror americano Que o pessoal Entra no porão E já Carrolando Porão abaixo É complicado Então eu Para não passar trabalho E ter que Recuar essa parede Trinta centímetros Para dentro Ter que soldar E fazer uma trabalheira Aí eu Peguei uma ideia Com a minha arquiteta Que é a minha prima Que assinou o projeto Aqui na minha casa Ela que deu O aval final Ela me deu essa ideia De fazer Uns degraus em leque Dava de fazer Quatro Quatro degraus Nós aqui em leque Mas eu preferi fazer Três Para a porta Não ficar aqui Se eu fizesse A porta aqui Para entrar Com o móvel Ia ficar um pouquinho Complicado Então eu decidi Fazer três leques Aí o degraus Vai pegar ali Assim Então a porta Pode ficar mais Para cá Vai ficar um pouco Mais reto Para entrar Com o móvel Beleza Aí eu fiz Fazendo esse leque Eu consegui Chegar a escada Mais para cá E a pessoa Não vai bater A cabeça Nessa parte Aqui embaixo Essa cadeira Ela está mais ou menos Na altura Do segundo degrau O degrau Está aqui Mais ou menos Aqui a escada Então Eu sou bem baixinho Faço Baco bem Estante Eu sou bem baixinho Eu sou bem baixinho Eu sou bem baixinho